A polícia militar prendeu um homem que efetuou disparo de arma de fogo durante uma briga de casal. A companheira dele foi quem atendeu os militares e, desesperada, não sabia por onde ele havia fugido. O repórter Miguel Brás está chegando ao vivo, mas não é pra cantar não, é pra informar essa notícia pra gente. Miguel, boa noite pra você. Saulo, ótima sexta-feira pra você e a todos que estão conosco. Este caso vem da cidade de São Pedro do Soaçuí, no Vale do Rio Doce. Assim que a polícia militar soube do ocorrido, a equipe foi deslocada à residência do casal. Quando os militares chegaram, encontraram a mulher bastante desesperada, viu? Ela contou para a PM que o companheiro a ameaçou, pegou uma arma de fogo e efetuou um disparo. Só que a ocorrência não trouxe a informação se o disparo atingiu a mulher ou não. Então os militares começaram a fiscalização, as buscas dentro do imóvel e encontraram duas espingardas e outros materiais. Após todos os procedimentos na casa do casal, a polícia saiu para encontrar o homem. Ele foi encontrado, confessou que realmente brigou com a companheira e que estava sim com a espingarda. No entanto, os materiais e o homem foram encaminhados para a delegacia civil. Saulo Bernardo.